Essa é a cidade, ele sabe por que você não pode vir à igreja todos os dias, por que você ainda não se batizou, não faz parte da Santa Ceia, por que você ainda não está livre para a sua obra, ele conhece, sabe tudo, não se preocupe, ele te conhece, e ele vai gerar um meio para que você venha adorar a ele, como o único Deus da sua vida. Não se preocupe, moça, moça, amigo, Jesus está trabalhando na sua vida e ele vai gerar um meio para que você venha adorar a ele e dizer que só ele é o Senhor da tua vida. E ele disse para esse moça, olha, você tem feito isso? Ele disse, olha, desde a minha mocidade, desde quando eu era jovem, bem jovem, eu tenho observado e feito tudo isso, mas Jesus conhece por dentro e por fora, Jesus conhece o mar de dentro do teu coração, Jesus sabe o que você está pensando aí agora, eu não sei, mas Jesus sabe o que você está pensando, aí Jesus olhou para ele e disse assim, olha, olhando para ele, olhando para ele, o amor disse, falta-te uma coisa, olha, como Jesus conhece, não é? Ele olhou para o moço e disse assim, olha, ainda falta uma coisa na sua vida, ah, pastor, eu queria ser igual aquele irmão, igual aquela irmã, que canta lindo, canta bonito, eu queria falar essa língua enrolada que você fala, eu queria chorar, eu queria sapatear, igual irmão fulana, irmão fulana, igual irmão isso, irmão aquilo, e Jesus disse, olha, falta-lhe uma coisa, e nessa noite você pode parar e pensar e refletir, Jesus, pode perguntar para ele mesmo, Jesus, o que está faltando hoje na minha vida, para mim ser alegre, igual esses crentes, para mim falar igual os crentes, para mim é chorar, glorificar igual os crentes, cantar naquele grupo, cantar e cantar aqui, subir ali naquele lugar e falar que o sonho é maravilhoso, Jesus disse, olha, falta ainda uma coisa para você, o jovem ficou deveroso, ficou pensadinho, é certo que ele abaixou a cabeça, penso eu na minha óptica humana, eu acho que ele abaixou a cabeça, eu estou pensando, o que está me faltando? Jesus, como conhece todas as coisas, disse assim para ele, olha, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus e vem e segue-me, Jesus sabia que o moço era rico, Jesus sabia que o moço era rico, Jesus disse para ele, olha, você vai, vende tudo o que você tem e reparte com os pobres, mas Jesus não tinha mais os irmãos, necessidade de fazer isso com ele, Jesus fez isso para provar a sua fé, Jesus fez isso com ele, para provar a atitude dele, o coração dele, a ação dele, o lado dele, voltado para o amor de Deus, olha, Jesus, se ele vendesse ou não vendesse, se ele repartisse aos pobres ou não, olha, Jesus não fazia diferença alguma, mas Jesus fez isso com ele, para provar a atitude dele, a fé dele, a ação dele, o pensamento dele, a maneira que ele estava agindo, porque ele, na lua de Jesus, ele diz, olha, bom mestre, o que farei para ter a vida eterna, olha, Jesus foi sincero com ele, olha, você é o teu pai, é a tua mãe, não tem roubado, não tem defraudado alguém, não tem adulterado, não tem ganho nada, não, desde a minha mocidade, senhor, desde quando eu era bem jovem, eu nunca fiz isso, eu tenho ansiedade, isso não tem feio, aí Jesus, olha, ainda falta uma coisa para você, rapaz, me deu de tudo o que você fez, ainda te falta uma coisa, é pai, aí Jesus, como é que conhece todas as coisas, conhece os corações, é certo que Jesus sabia, que ele não ia vender as suas propriedades, os seus valores, a sua riqueza, dar para os pobres, e depois iria seguir Jesus, Jesus, olha, vai e vende tudo, quando tem, e reparto com os pobres, e vem e me segue, aí ficou difícil para esse rapaz, porque ele estava com o coração, voltado na riqueza, voltado no dinheiro, voltado com os seus bens, voltado nas suas propriedades, voltado com o dinheiro, vamos dizer assim, na nossa linguagem, agora e hoje, com o seu dinheiro na poupança, com o seu dinheiro aplicado, ele achava que não deveria, é, fazer tudo isso, porque, seguir a Jesus, talvez não valia a pena, na mentalidade dele, talvez não valia a pena, mas por que isso, irmão e irmão, moço, moça, é porque ele não estava com o seu coração, voltado para a ordem de Deus, ou para o Senhor, ele estava voltado para, o materialismo, ou seja, para o lado material, ele não tinha, um alicerce espiritual, e Jesus deu a ele, uma oportunidade, agora, faz tudo isso, e venha e segue, segue, ô irmãos, irmãs, a coisa mais linda, que tem na vida, do ser humano, pode ser, homem ou mulher, alto ou pequeno, branco, negro ou amarelo, essa é a vida de Jesus, essa é a maior riqueza, sabe por que, moço, moço, amigo, porque a Bíblia diz que a nossa vida é igual um vapor, quando você tira uma tampa de uma panela, aquele vapor sobe, instantaneamente, coisa tão rápida, você nem vê e sobe, assim a minha vida, assim a sua vida, onde você tinha 10 anos, hoje você tem 25, onde você tinha 15 anos, hoje você tem 50, é tão rápido, que você nem vê passar, mas Jesus nessa noite, disse a senhora, vai, lava tudo que você tem, deixa o seu coração, eu tiro o seu coração dessas coisas, e segue eu, eba, esqueça as dificuldades, problemas, a riqueza, aquilo que vem afligido, segue, me segue, falou para aquele poço, mas ele, mas ele contrariando, com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía, muitas propriedades, sabia irmãos, eu conheci uma irmã, que ela tinha uma fazenda, e nessa fazenda dela, ela tinha moio, eu estive lá várias vezes, presente, tinha muitos moios, pato, galinha, marreca, tinha tudo, que você pensava, ela tinha, tudo, e ela tinha Jesus, ela era crente, morava sozinha, pagava funcionários, pagava tudo, um dia Jesus levou ela embora, e até hoje, está lá irmão, abandonada a fazenda, comeram os boi, comeram os patas, galinha, comeram tudo, agora só o mato, ninguém quis comer o mato, comeram tudo, que a irmã deixou, está lá a terra, lá abandonada, uma casona grande, a ilha tinha uma igreja grande, lá bonita, que nós fazíamos culto, quando nós íamos lá, e ela foi-se embora, para os céus, e não levou nada, 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 deixou tudo, então foi por isso, que Jesus disse aquele moço, larga tudo, ou vende tudo, reparte aos pobres, segue, porque desta terra, ninguém leva nada, deste mundo, ninguém leva nada, ah pastor, mas é pecado, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu cano, não, não é pecado, moço, moça, riqueza, é dádiva, é dom de Deus, sabia disso, riqueza, é dádiva, dom de Deus, mas Deus quer que você serve a Ele, e adore a Ele, Deus quer que você coloque o seu coração, na presença dEle, sirva a Ele, abenha a Ele, porque assim, Ele vai te abençoar, mais e mais, esse moço ficou triste, abaixou a sua cabeça, ficou triste, porque tinha muito propriedade, então Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino do céu, os que tem riqueza, porquê? o coração é voltado para a riqueza, e se esquece de Deus, se esquece de Deus, mas nessa noite, moço, moça, minha amiga, meu amigo, Deus quer que você seja rica, da graça de Deus, Deus quer que você seja rica, da graça de Deus, e a melhor maneira, para você alcançar essa riqueza, é você entregar a sua vida para Jesus, aceitando Ele como o único salvador da sua alma, José, Pedro, Maria, Carlota, Jerusa, Vicente, Manuel, Francisco, Afonso, Antônio Carlos, Pastor Egílio, irmão, Cosmo, não é, não salva ninguém, mas se você entregar a sua vida para Jesus, nesta noite, aceitando Ele como o único salvador da sua alma, você será salvo e salvo, e você terá um tesouro no céu, aonde não ir na graça, aonde o serrujo não corrode, aonde ninguém entra e rouba, aonde ninguém entra e rouba, viu, viu, viu aí a fazendeira, Mano Lourdes, tinha tantos bois bonitos, ele até pegava no chique do boi assim, só faltava abraçar o boi, só não abraçava, porque o boi era maior que eu, os cabritos, as cabras, um dia ele prendeu a cabra de Nova Iola, e mandou tirar o leite da canequinha, viram, eu consegui ganhar uma pessoa para Jesus, com aquela canequinha eleita de cabrita, sabia, ele detestava a crente, crente que ele abriu um buraco, enterrava tudo vivo, essa praga de crente, raça de crente, não presta, ele diz isso para mim, aí eu convidei ele, vamos lá comigo na fazenda Mano, vamos, quando chegou lá, ele entrou na casa, a irmã disse, ora, ele não era crente, aí ele baixou a cabeça, eu orei, ele orando, eu falei, epa, esse é de Jesus agora, aí a irmã levou lá fora, para ele ter uma caprícula, colocou na carrocinha, deu um canequinho para ele, tirando o leite, ô irmãos e irmãos, de lá para cá, ele aceitou Jesus como salvador da sua alma, através de uma canequinha de leite de cabrita, hoje ele está pastoreando uma grande igreja, lá em Serocava, um grande homem de Deus, a sua esposa, a apreciada do Evangelho, voltou para Jesus, e eles estão lá, ele e os filhos, servindo a Deus, lá em Serocava, sabe por quê? Porque ele tirou de si a arrogância, tirou do seu coração aquela ruína, aquela maldade, que ele tinha no seu coração dos crentes, e Jesus salvou ele de forma linda maravilhosa, então nesta noite, então nesta noite, amigo, amiga, moça, moço, falta nenhuma coisa nesta noite, e essa coisa que lhe falta, é deixar a riqueza no mundo, é deixar aquilo que vem tomando cor do seu coração, e aceitar Jesus como salvador da sua alma, e se assim você fizer, Deus vai lhe dar uma riqueza eterna, uma riqueza celestial, que nada neste mundo se compara, que é a vida eterna, tem alguém nosso bem nesta noite, que ainda não é evangélica, e quer entregar a sua vida para Jesus, tem alguém nesta noite, que quer levar Jesus para a sua casa, quem é a primeira pessoa, do lado das irmãs, que quer dar um sinal assim, que a sua irmãs, do lado dos irmãos, tem alguém, moço, tem alguém, levanta a sua mão assim, olha isso, vem a cá moço, traga ele aí irmão, traga ele aí irmão, vem aqui com ele para nós orarmos, traga esse moço, aceitando Jesus como salvador da sua alma, aleluia, vem até aqui nas redes, nós iremos orar para você, quem é a segunda pessoa, quem é a segunda pessoa, ei Jesus te ama, e ele quer abençoar a sua vida, lhe falta uma coisa, e ele te trouxe aqui nesta noite, porque está faltando uma coisa na sua vida, louvado seja Deus, o moço levantou a mão, não quer vir, não tem problema, deixa ele lá, nós iremos orar por ele, está bom? Jesus é quem faz a obra, é Jesus quem faz a obra, não é isso? nós só entregamos a semente, perguntamos a semente, quem dá crescimento, vai protar Jesus, quem sabe se ele vai ser crente ou não, é Jesus, quem é a segunda pessoa? você que é distanciado do Evangelho, abandonou a casa do pai, não mais voltou, ei, o celularzinho da vacina, não tem ninguém em seu lugar, venha, sai do celular, venha, sai do celular, venha a ser uma bênção de Deus, quem é a primeira ou a segunda pessoa? quem quer fazer assim, com as suas mãos, entregando a sua vida para Jesus, não tem a segunda pessoa, porém, o nome de Jesus, a Bíblia diz que não é nem com força, e nem com violência, tudo é feito com amor, amor e Deus, quinta-feira, as portas estão abertas, venha, Deus tem uma palavra no seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar forte no seu coração, se você não quiser levantar a mão no bolso, bolsa, venha se levantar as mãos mesmo, nós iremos orar para você também, que Deus te abençoe de guarda, eu devolvo o microfone para o pastor, mas você, não,